Vamos lá, no nosso quadro Você Não Pode Morrer Sem Saber que está chegando com as notícias mais curiosas e inacreditáveis da semana. Pode rodar! Boa tarde! Boa tarde! Está começando Você Não Pode Morrer Sem Saber desta quarta-feira? Pois é! Você sabia que o Brasil é o país que tem a maior comunidade japonesa fora do Japão? Verdade, aqui tem japoneses descendentes para todo lado. Você está falando tão baixinho, tão calminho hoje. É, tomei meu remédio. É, não é? A gente está calminho hoje. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram no Brasil em 1908, inclusive na capital de São Paulo, há em torno de 600 mil japoneses. Aqui no SBT interior, nós temos três descendentes de japoneses. O Douglas, o Rodrigo e a Celina. A Celina? Ela que fez a linha em cabeça do negócio. A Celina é descendente... Tudo bem, eu sou descendente de japonês, não pareço tanto, mas eu sou... Foi a foto da Celina aí? Eu tenho o meu sobrenome japonês, meu sobrenome japonês é Furukawa. E a minha avózinha, dona Tutako, que tem mil anos já, né? Sim. Mas parece que tem 18. Parece que tem 18, eu sou descendente de japonês, sou misticinho. Será que você vai durar que nem sua avó assim? Ah, eu espero que sim, né? Vai, vai sim. Olha, eu já tô com um 33 com essa carinha de 18 ainda. Você já ouviu falar na trend Perinium Suning? Sim, você já ouviu falar? Não. É tendência principalmente nos Estados Unidos e quer dizer sol no Perinium. Ah, tá! Eu sei, é... Na prática é tomar sol na região íntima. Uhum. Apesar do alerta dos dermatologistas sobre o risco de câncer, os adeptos dizem que ajuda a melhorar a vitamina D, a qualidade do sono e também libido. Então é só tomar sol ali no campinho? É, famosa chavazca assada. Já tomou? Caraca! Eu já tomei, é gostoso. Você já tomou? Eu já tomei sol pelado. Isso? Então, pôr lá assim, livre, sabe? Mas pelo que eu entendi ali, o Perinium é aquela zona ali que não é de ninguém, sabe? Que fica entre o... É, o Perinium é aquela zona ali que não... Gente! Que não pertence a nenhum país, sabe? É a fronteira, entendeu? Tá! O senhor chamado Wallace Lee percebeu que estava ficando surdo e achou que era devido a um barulho do local onde havia trabalhado. Incomodado, decidiu procurar um médico. Acontece, né, gente? Acontece. E pra surpresa de todos, ele estava com um protetor auditivo preso no ouvido. O homem acredita... Ah, não! Ah, meu Deus! Que o protetor auricular ficou preso em seu ouvido durante uma viagem de avião. Até aí, ok, né? Só que ele fez essa viagem há cinco anos. Não, é a tua cara, velho, fazer isso. Minha cara? É. Ai, gente... É a sua cara fazer isso. Como assim? Você fica com um protetor auricular preso no ouvido durante cinco anos. Ele não passava cotonete? Ou será que ele passou e enfiou lá pra dentro? Acho que sim, né? Porque tem vários, né? Tem aqueles laranjinha que eu até tenho em casa. Mas só que ele fica pra fora. Sim. Ele só dá uma tampada aqui dentro. Mas será que existe algum, sabe? Tipo menorzinho que você faz um... Ah, deve ter. É, tem. Eu uso um pra nadar que ele parece um babalo mascado. Isso! É, tem hoje, gente. Certeza que ele, sabe, deve ter colocado, entrou aquilo lá. Mas como assim? Não. Ai, gente, eu tô pensando... Durante cinco anos. Ainda bem que ele não usou a B. Bom, acredite se quiser. Na Turquia, um caso chamou a atenção. Uma cobra morreu ao ser mordida por uma criança. Ah, não. Ah, não. Aconteceu assim. A criança estava brincando no quintal quando apareceu uma cobra. A criança começou a brincar com o animal e acabou sendo picada. Isso, a cobra picou a criança. Ao ser picada, a criança não deixou barato. Foi lá e mordeu a cobra. Vem aqui. A cobra não resistiu e acabou morrendo. A criança foi socorrida e depois retornou para casa. Pra conhecimento de todos, a criança tinha dois anos de idade. Essa é das minhas. Essa criança é das minhas. Se o cachorro me morde, eu morro também. Você morde o cachorro? Mordo o cachorro. Coitado do cachorro. Coitado do Madruga, gente. O americano Jonathan Rich é conhecido como Zeus das ações judiciais. Ele já abriu mais de 4 mil processos contra várias marcas e até contra pessoas famosas. Inclusive, ele já processou Platão, Nostradamus, a Torre Eiffel, Michael Jackson e até a falecida nossa querida rainha Betinha. Gente, não dá pra acreditar o que esse cara fez. O Jonathan já foi acusado por fraude eletrônica e condenado a 5 anos de prisão. Mesmo dentro da prisão, olha ele aí e a carinha do neném. Mesmo dentro da prisão, ele abriu o processo pra tirar o nome do livro dos recordes, pois não quer ser o recordista de processos, mesmo sendo recordista. Deu pra entender? Ele processou o livro dos recordes por ser o recordista em interações, mas ele não quer ser o recordista, mas ele é o recordista. O Morrer Sem Saber de hoje fica por aqui. Fica, a gente tá calminho hoje. É, acho que a Ritalina que a gente tomou tá fazendo efeito. Tá fazendo efeito. Tá tudo bem, viu? Tá tudo ótimo. A gente vai continuar sendo os mesmos. Só hoje que a gente tá assim. Tá zen. Paz e amor. Tchau, gente. Até quarta-feira da semana que vem. Tchau. Depois eu vou postar lá no meu Instagram pra você ver novamente, pra você enviar pros seus amigos e todo mundo dá risada. Combinado?